Olá, legal. Aí, ó. É o bicho. Mr. Brown, né? Mr. Brown, né? É nóis, é nóis. O bagulhinho é louco. É mola. É mola, pai. Aí, ó. Quatro dias de mola. Telhado entregue. Vê aí agora se vai vazar água. Nunca mais vai se aperrear com goteira. Três anos de vazamento de água.